Fala aí meus amigos apaixonados desse mundão cripto, quem está trazendo pra vocês mais um vídeo é o Raul Mar, o vídeozinho da Asta Network, pessoal, pra quem gosta dessa paraxinha aí, pra mim um dos grandes projetos do mundo cripto, tem a supply baixinho, tá, eu também gosto desse supply, poderia cortar um pouquinho mais pra chegar na casa do milhão, mas ela tem 3.66 bi circulando num total de 7 bi de supply, o que é maravilhoso para o investidor, eu gosto muito desse projeto, pretendo tê-lo em carteira por um bom tempo, pessoal, porque dá pra levar ele pra longo prazo e ir em busca do seu topo histórico, vou mostrar tudo isso pra vocês, mostrar minha visão desse mercado maravilhoso, mostrar tudo que essa criptomoeda pode evoluir ao longo do tempo, a gente não sabe como pode acontecer, mas vale a pena você ficar de olho nesse tipo de criptoativo. O mercado que tá aí na capitalização de mercado total de 977 bilhões se mantendo nesse patamar aí, as criptomoedas estão ali oscilando perto dos seus preços, tá, Bitcoin ali 19.900, 9.800, acaba acabando aí para os 19.020 mil agora e 50 dólares e por aí vai. A Asta Network está valendo 3 centavos de dólar, vou colocar aqui no semanal pra gente trocar uma ideia sobre esses 3 centavos de dólar, pra você pensar aí no futuro, tá, pessoal? Isso mesmo, pensar no futuro, vou falar sobre esse pivô gigantesco aqui, que tem alvo lá embaixo e isso é um problema. Ela já teve topo histórico em 33 centavos de dólar, então quer dizer que se você comprasse por aqui, mais ou menos, poderia ter uma excelente valorização. Vou mostrar pra vocês o que eu vejo como problema, que é esse pivô gigantesco do semanal. Ele me incomoda muito, pessoal, porque ela, se não foi bater os alvos, tá, que deveria bater, ela está brigando ali no 23 de Fibo, que acabou de perder, né, perdeu semana passada, e aí ela tem o 38 de Fibo, tem o 50% de Fibo, que é cortando o zero, tá, pessoal? É, cortando não, é ganhando mais um zero, vai ficar bem difícil aí pra Asta Network, se ela seguir o semanal, vai ficar bem, bem complexo, bem difícil, ela ganha um zero, ela fica naquela, é bem complexo, tá, bem alto mesmo os valores, então eu ficaria de olho aí, tomaria cuidado, que às vezes a gente pode pegar ela mais abaixo, vai depender de como for a queda do Bitcoin, se ela segurar-se aqui, vai ficar maravilhoso para o investidor, mas, por enquanto, é muito arriscado. Eu vou trabalhar aqui o pivô do diário, que é melhor de trabalhar, mais fácil, mais coerente pra curto prazo, ele tem um pivôzinho aqui, ó, deixou esse pivô aqui, ó, e a gente pode ver mais nítido, esse pivô tem alvo, esse pivô tem alvo, pessoal, aqui, ó, então ela segue aí o seu pivô de baixa, tá, desse aqui do diário, e a gente fica aí com os alvos lá nos 2 centavos de dólar 100% de Fibo. Fibo, eu acho mais coerente do que olhar para o semanal, o semanal aí pode ser bem complexo pra operar, porque o longo prazo vai empurrar, pode empurrar ele muito lá pra baixo, e eu não acredito que a Asta Network vá cair tanto, eu acredito que o Bitcoin vai segurar em algumas regiões de preço, e ela também, tendo em vista que eu já acho que o preço dela está muito barato, o pessoal está muito descontado, ela caiu muito, sofreu muito com as quedas, perdeu fundo, eu ficaria de olho na Asta aí pra alguma entrada, tá, lembrando que eu não dou recomendação de compra nem de venda, mas eu gosto muito desse ativo, é um dos ativos que eu tenho na minha carteira, passei a tê-lo, comprar, fazer compras aí, dentro do meu padrão de compras da minha carteira de criptomoedas, então ela faz parte do meu portfólio, assim dizendo, tá, e vou continuar comprando ela, porque eu acho que no projeto dela, na próxima explosão de alta, ela pode chegar aos 60 centavos, eu acho que é uma grande valorização pra minha carteira, tá, essa foi minha análise da Asta Network, muito cuidado pessoal, pra reverter ela tem que trabalhar acima dos 42 centavos, essa foi minha análise da Asta Network, se você gostou, aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal, e lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, fui galerinha, aquele abraço pra vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.